Vamos dizer que um outro atleta queira isso, famoso, você está disposto a isso, independente de ser Popó, um outro atleta, um outro lutador que possa ter um grande nome, não sei, eu estou aqui tentando pensar na viabilidade disso. Eu te falo, eu te falo, eu continuo achando, até que me provem o contrário, que o Popó vai querer nesse momento esse desafio. Mas vamos ver que a gente consiga, a ideia é muito boa, eu acho que a causa é muito nobre, muito impactante, e ela não é só uma causa brasileira, é uma causa mundial, consequentemente ela pode atrair os holofotes no mundo. Você tem um outro nome, ah, o Popó não quer, eu quero um outro cara, para criar, para você poder trazer esse entretenimento, trazer essa causa aí, colocar essa causa amostra, para que as pessoas possam colaborar. Depois do Popó, depois do Popó, eu falo o seguinte, tem muita gente que eu acho que o seguinte, hoje em dia tem que ter propósito, tem que fazer sentido para mim. O que que faz sentido para mim? Anderson Silva, Wanderlei Silva, eu acho que são lutas de todo, aí que eu falo, cara, são lutas grandiosas, entendeu? Lutas com história. Agora, foi o que eu falei, hoje em dia, Marcelo, está todo mundo querendo lutar comigo. Lembra, irmão, vou falar sincero agora com vocês, eu admiro todos os lutadores. Ô, Vitor, luta comigo, por favor, luta comigo, luta comigo, vamos fazer uma luta aí você. Não tenho interesse de fazer ninguém famoso. Para mim, entrar no ringue com alguém tem que ter um propósito. Se não tiver propósito, não tem por que entrar. Vamos supor, você me falar assim, Vitor, você entraria no ringue com quem? Cara, tudo depende do propósito, entendeu? É o propósito. Eu acho que... O Anderson, o Anderson seria um ótimo... O Anderson e o Wanderlei seria... O Anderson e o Wanderlei seriam dois nomes grandiosos, seriam um épico. E tem mais, Carlão, tem mais, é que eu não posso falar o nome, que está em negociação, tem umas coisas muito boas acontecendo. A ideia minha é fazer algo que deixe um legado. Exemplo, eu sempre falei de criar a Liga das Lendas. Eu queria fazer um card, eu faço um card maravilhoso. Até você ir no treinado de lutar de novo, Carlão, te arrumo o cara para você, Mark Holliman. Dá para fazer várias lutas bacanas. Deixa eu quieto, eu comento, eu sou a Náutia. Deixa eu quieto. O boxeiro é bem que eu sei. Trazer, tem várias pessoas para lutar. O Arona nunca lutou boxe. Tem pessoa de gente trazer para fazer um card legal. E trazer essas pessoas, falar que fizeram história na sua época, entendeu? Eu acho que tem como a gente fazer um negócio onde traga a honra e a gente pode também reward, né? Como é que fala? A gente pode... Recompensar. Recompensar quem trabalhou para chegar ao esporte nesse lugar, entendeu? Sim, concordo. Trazer o... Como é o nome dele? O... Ai, meu Deus do céu. Tem vários caras que... Quero que é, Brock. Marco Ruas. Marco Ruas. Isso, Marco Ruas. Puro suco da banana orange. Ele merece. Ele merece. É um cara que merece, entendeu? Trazer, pô, milhões de pessoas, pô. Pô, pode o Demamaia fazer boxe. Tem pessoa de lutadoras que fizeram história. O Ninja, o irmão dele. Pedro Rizzo. Tem muita gente... Jogum, Pedro Rizzo. Pedro Rizzo. Pô, sempre é. Tadeu, tem a pessoa de cara. Aí eu falo, esses caras merecem, entendeu? O grande lance agora que está acontecendo... Samuel Ribeiro apoiando a tua ideia aí, ó. Card Land seria muito maneiro. Valeu, Samuel. O Fight Music, o Fight Music teria o meu respeito se ele colocasse um card, né? É óbvio. E lembra, casar as lutas. O Dana falou sempre muito bem. Se você casa as lutas onde tenha luta, né? Não pode ser uma coisa desigual, né? Uma coisa desonesta. Porque não foi honesto aquilo. Então, é o seguinte. Como ele abriu a boca antes pra falar mal de mim... Eu nunca falei mal dele. Volto a falar. Respeito demais o legado dele. Acho fantástico ele querer voltar a lutar pros filhos dele. Muito bacana. Agora, só que... Desde que seja uma coisa honesta pros fãs também. Eu não posso fazer uma coisa desonesta pro fã. Então, pra mim, eu tenho muito respeito. Vocês sabem do meu valor. Eu valorizo muito a luta. Porque se não fosse a luta, eu não estaria aqui hoje, Carlão. Eu não teria nada que eu tenha hoje. Você não teria nada. Marcelo não teria nada. A gente trabalhou para que o esporte chegasse onde chegou. E agora tem youtuber, gente famosa, querendo lutar. Ótimo. Vamos criar uma regra. Pera aí. Não é assim, não, cara. Vamos criar um negócio. Vamos trazer. Vamos apresentar pra vocês. Como é que a gente pode fazer um negócio? Legal. Que eu acho bacana. Ter uma liga dos youtubers. Liga dos... Pô, eu quero ver um jogador, o Zé Roberto. O Zé Roberto, jogador de futebol, lutar com o Bambam. Aí é justo. Aí é justo botar o Zé Roberto. Entendeu? Botar um jogador de futebol pra lutar com ele. Agora não é justo botar o Popó pra lutar com o Bambam. Entendeu? Não é justo. Então, já que ele falou tudo aquilo, eu já desmascarei ele, mostrei que quem desafiou foi ele. Ele já fez o enquete dele. Agora vai fazer o quê? Vai lutar com o Grilo? Pô, olha lá. Vai lá no meu story. Vai lá. Entra aí, Marcelo. Tem um cartaz aí do tal do Grilo. Quem é esse Grilo aí? Pra mim, eu não tenho interesse nenhum. Entendeu? Tem milhões de pessoas. Luta comigo, Vitor. Luta comigo. Estiva, luta comigo. Estiva já falou. De repente, depois, depois do Popó, se tiver sentido, entendeu? Agora, pra mim, o que faz sentido dentro da minha cronograma, porque não tem sentido nenhum, entendeu? Lutar com uma pessoa porque ele é bom de boxe. Porque ele foi... Eu não tenho interesse. O legado com o Popó tem uma história. O Alfa tá falando aqui. O Grilo é um empresário que pagou uma grana pra lutar com ele. É um empresário esse Grilo. Aí já virou a conspição, né, meu irmão? Pagou pra lutar, entendeu? Pô, vai fazer um cursinho com ele, meu irmão. Vai fazer um sparring com ele. Mas...